Jogando muito bem também, tá bom demais de ver, tá bom demais de ver. Jogando muito bem também, tá bom demais de ver, tá bom demais de ver, tá bom demais de ver. Jogando muito bem também, tá bom demais de ver, tá bom demais de ver, tá bom demais de ver. Jogando muito bem também, tá bom demais de ver. Jogando muito bem. Jogando muito bem. Jogando muito. Jogando muito bem. 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 Música As duas, chegando ali a Rayane Junto com a Mirelle E acabou errando Botafogo volta com ela, Amanda Botou na canhota Botafogo insiste, Bia Souza